Queridos filhos e filhas, o FEM Debate está começando e eu só quero contextualizar porque tem gente que não acompanha sempre. Então eu tenho me esforçado de falar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Lembrando que os três primeiros mandamentos, o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo não tomar seu santo nome em vão e o terceiro guardar domingos e festas e guarda, são os três mandamentos relacionados a Deus. A partir de agora a gente vai entrar numa segunda tábua. Primeira tábua, os três primeiros mandamentos relacionados a Deus. A segunda tábua é relacionado ao próximo. Portanto, começamos o quarto mandamento honrar pai e mãe e o quinto mandamento que nós vamos hoje aprofundar um pouco mais no que se refere a não matar. Eu quero lembrar que o quinto mandamento não matar está em Êxodo capítulo 20 versículo 13. Não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Disse Jesus, não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Esse texto é de Mateus 5, 21 a 22. As implicações do mandamento não matar implica na legítima defesa, no homicídio voluntário, no que se refere ao aborto, no que se refere à eutanásia e no que se refere ao suicídio. Eu quero falar um pouquinho, antes de entrar na questão da célula tronco, sobre o suicídio. Porque eu tenho recebido muita pergunta, padre, quem se mata vai para o inferno? Veja, o suicídio nos faz lembrar que cada um é responsável por sua vida diante de Deus. E ele deu, portanto, a vida tem como o único soberano, Deus. Devemos receber a vida com reconhecimento de quem nos deu e preservá-la. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano. Por quê? Veja, existem distúrbios psíquicos graves. A angústia, o medo, o sofrimento, a tortura. Que Deus, na sua misericórdia, irá avaliar o que levou a pessoa, naquele momento, a chegar ao suicídio. Olha o próprio catecismo. Anote ali, 2283. Eu vou repetir, que isso sirva para consolo para muitos que tiveram na família pessoas suicidas. Não se deve desesperar da salvação, pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a vida. Pois bem, dentro do mandamento, não matar, existe uma situação que eu quero abordar, que está nas páginas dos tabloides, nos jornais. E existe um ponto que deve ser lembrado. Quando se fala sobre a dignidade da pessoa humana, diz assim, o novo catecismo também, 2275. É imoral, gente, eu vou repetir, e já vou convidando o nosso convidado de hoje, professor Mário Sanches. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Novo catecismo, 2275. É imoral. Eu quero acolher, saudar, professor Mário Sanches, coordenador do curso de Teologia da PUC, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Bioética da PUC. Seja bem-vindo. Bom dia. Para mim também é uma alegria poder participar e principalmente discutir aí uma temática relevante, muito importante para nós no momento. Queridos filhos e filhas, nós hoje estaremos tratando de um assunto que diz respeito a todos nós. Estamos com o professor Mário Sanches, como já apresentamos, ele que é coordenador do curso de Teologia da PUC. E eu já lanço a primeira questão. Como entender, professor Mário, a questão do uso de embriões para pesquisa com células-tronco, por favor? Sem dúvida. Eu acho que a gente poderia contextualizar as coisas. Eu estava vindo para cá e pensando, por exemplo, na reflexão teológica. Nós temos que ter uma certa consciência da relação de igreja e o mundo. O reino de Deus está no mundo, mas não é do mundo. A igreja não é o reino, mas é um sacramento do reino, um sinal do reino. Então nós devemos ter uma presença frente à sociedade civil, frente ao mundo, de nos aproximar dos ideais do reino. Mas nós temos que também saber que em alguns momentos algumas aproximações são possíveis e outras não. Me parece que na área de sexualidade, de reprodução, parece que nós queremos ser 100%. Nós não ficamos contentes com meios termos. Em outras áreas parece que a gente concorda com o meio termo. Vamos dar um exemplo de um salário mínimo. Alguém poderia dizer que o salário mínimo seria mil reais. O reino de Deus, a justiça, aquilo que a igreja prega, o acesso à qualidade de vida para todos, assim por diante, precisaria um salário de mil reais. E se alguém tiver um projeto que colocasse o salário em 600 reais? Você como católico não ia aprovar essa proposta, brigar por ela? Outros poderiam dizer, não, não é ideal, o ideal é mil, então eu não voto num salário de 600 porque eu quero mil. E quando não vota num de 600, continua no que está. Então, parece que na área econômica a gente tem mais clareza disso, de que há um ideal e de que a gente quer chegar mais próximo desse ideal. E que em alguns momentos é necessário avançar um pouco, mesmo que nos comprometer com pequenos avanços, conscientes de que os valores do reino são maiores do que aquilo que a sociedade consegue vivenciar, praticar ou se estruturar. Eu entendo, professor, que o senhor coloca aquela dinâmica que existe. Realmente, o reino de Deus já foi conquistado na cruz, o reino do Pai. E vivemos essa tensão entre o reino, o já e o ainda não, que é tão clássico na eclesiologia, que é um tema de que sabemos o que é, mas temos que chegar lá. É como dizia já há algum tempo um ditado da Idade Média, entre o ideal e o real, tire o bom senso. Se não podemos chegar no 100%, pelo menos vamos lutar para que as coisas sejam menos ruins. Seria nesta linha? O reino de Deus, a proposta do reino é ampla, é utópica, a gente diria. Nós não vamos ter uma proposta 100%. A igreja, assumindo essa consciência e sendo o sinal do reino, ela deve lutar para que o ideal, a gente se aproxime desse ideal. Mas também temos que tomar consciência de que, muitas vezes, o reino de Deus, os sinais do reino não estão só na igreja. É bom lembrar, por exemplo, passagens bíblicas, quando diz Ciro, o rei dos persas, libera os judeus para voltar. Então, Deus agindo por meio, não do seu povo, mas de outros povos para chegar. Chegar no reino de Deus, chegar na Terra Prometida, a volta para a Terra Prometida. Bom, exatamente é esse o ponto que nós queremos abordar, no que se refere aos embriões congelados, que alguns falam, a gente vê muitos que são favoráveis sobre reprodução assistida. Mas, é um assunto que não está resolvido, não está se partindo de um pressuposto que não foi resolvido, sobre a questão da reprodução assistida. Professor Sanches. Então, são indicativos de que a igreja, como sinal do reino, ela não é 100% reino. Ou seja, Deus não age simplesmente através da igreja e assim por diante. Então, nós temos que ter um pouco essa consciência toda, para a gente, eu acho que nesse campo da reprodução humana, da sexualidade, de legislação nesse setor, ser capaz de compor, avançar em alguns momentos, e tomar consciência de que, a questão do aborto, por exemplo. Eu acho que é uma questão polêmica. Mas, João Paulo II tem consciência disso. Chega um momento e ele diz assim, um parlamentar católico votaria numa lei abortiva? Não. Mas, se naquele país tivesse uma lei extremamente permissiva, que permite o aborto de qualquer jeito, e estivesse sendo tramitada uma lei que restringisse o aborto para algumas situações extremadas, o parlamentar católico se empenha em restringir. Não contente, mas ciente de que houve um avanço. Estou colocando tudo isso, porque a questão da reprodução assistida, a questão das células-tronco e assim por diante, nós vamos ter que ser capazes de avançar, mesmo que a gente não consiga o ideal. Nós temos no Brasil a reprodução assistida, que gerava embriões congelados, porque isso é importante a gente saber. O projeto, a lei de biossegurança, libera pesquisa com embriões congelados. Mas, os embriões congelados estão sendo produzidos pelas clínicas de reprodução assistida, aquelas clínicas que produzem os chamados bebês de provetas, as pessoas que não podem ter filhos, se aproximam, buscam esse serviço, querem filhos, e nesse processo da clínica de reprodução assistida, estavam gerando embriões congelados. E isso nós estávamos fazendo isso no Brasil há 25 anos. E não falávamos nada. Os embriões estavam sendo descartados há 25 anos e não falávamos nada. Nós não tínhamos consciência desse assunto. Então, quando entra a lei de biossegurança em 2005, que queria e quis e acabou liberando os embriões para pesquisa, nós, no mínimo, tivemos um avanço, que nós trouxemos para o debate o assunto. Então, se hoje alguém me perguntasse, poxa, agora a coisa vai ficar feia, os embriões estão liberados. Eu falei, meu amigo, não mudou nada. Já estavam sendo descartados e continuam sendo descartados. Antes descartados, muitas vezes, porque os pais, entre aspas, desses embriões, não pagavam a anuidade, é 600 reais por ano para manter aquele embrião congelado. Se a clínica não recebesse 2, 3 anos anuidade, ela descartava. Isso tem sido, eu tenho visto, de donos de clínica falando, o que eu posso fazer? Há 3 anos que o cara não paga anuidade, eu vou manter o embrião dele aqui? Não mantinha. Então, nós tínhamos uma prática de descarte, só que as escondidas, sem tomar consciência do que estava ocorrendo, e nós estávamos quietos. Então, a lei de biossegurança provocou o debate. E agora, as coisas estão às claras. Inclusive, com a liberação para pesquisa, a Anvisa começou a disciplinar essas clínicas. Nós sequer sabíamos quantos embriões nós tínhamos congelados no Brasil. Hoje, vamos ter que saber. Hoje, se alguma clínica descartar embriões que não sejam para pesquisa, vai ter que explicar. Filhos queridos e amados de todo o Brasil, das rádios irmãs, internautas, nós estamos falando sobre célula-tronco. E nós damos espaço ao professor Mário Sanches para que ele nos ajude a clarear o pensamento. Veja, vou fazer um pequeno resuminho até aqui. O que nós percebemos é que não é o ideal o que está acontecendo, mas temos que lutar por causas maiores. Por exemplo, a vida como um valor inegociável. mas, às vezes, temos que aceitar a atual situação e quando a vida está ameaçada, numa circunstância dessa, este está sendo o posicionamento do professor Mário Sanches, temos que abrir mão do ideal e tentar lutar pelo possível. Por isso, eu pergunto ao professor Mário, quais os benefícios que a gente vê das pesquisas da célula-tronco, porém, sabendo que a própria nota que nós vamos tentar ler ainda neste programa, da CNBB, a nota da CNBB sobre este assunto, fala também sobre as células adultas. Mas existem benefícios das pesquisas com células-tronco? Eu acho que essa pergunta é importante pelo seguinte, a questão da liberação de embriões para a pesquisa, ela provocou o debate de que, de onde vêm esses embriões? É aquilo que nós estávamos comentando, vêm das clínicas de reprodução assistida. Aí surge uma outra pergunta, lá nas clínicas de reprodução assistida, o processo já está todo claro? Existe uma legislação no setor sobre as clínicas? E a resposta é não. Ou seja, foi aprovada uma lei no Brasil que libera os embriões congelados para pesquisa com células-tronco, mas não há uma lei regulamentando o congelamento desses embriões. Então, o avanço que nós temos que fazer no Brasil, e aquela reflexão que a gente fazia antes, de que a gente tem um ideal, mas a gente pode se aproximar desse ideal cada vez mais, e saber colocar uma meta intermediária, hoje nós temos que brigar como igreja por uma lei regulamentando a reprodução assistida no Brasil. Nós temos o nosso primeiro bebê de proveito brasileiro há 25 anos atrás, e até hoje não temos uma lei sobre o assunto. Se um casal vai até uma clínica de reprodução assistida, ele vai passar por um processo, onde a mulher produz uma grande quantidade de óvulos, e um grande número de óvulos são fertilizados, ou seja, produz-se um grande número de embriões, com o objetivo de ter um filho. E nesse processo, quando nasce o filho, sobram alguns embriões. Mas por que que se produz um grande número? E por que que se congela? É permitido? Bom, não há lei. Se não há lei, não há proibição. Então, o processo agora, na sequência, é brigar por uma lei sobre reprodução assistida, para que a gente pare esse processo, ou discuta com a sociedade esse processo. Será que o Brasil quer continuar congelando embriões? Será que o Brasil quer que as clínicas de reprodução assistida produzam o maior número possível? Será que o Brasil quer isso? A sociedade não discutiu isso. Não há uma lei sobre o assunto. E um pouco também, porque a Igreja Católica não quer discutir muito isso, porque nós não concordamos com a reprodução assistida. Mas o fato da gente não discutir, a gente está permitindo que não haja lei ao redor dessas questões. Então, a gente fica numa posição, mais ou menos como está comentando aquela questão do salário mínimo. Eu brigo por mil e não discuto, não concordo em melhorar um pouco. Existe uma outra questão, que é a questão das células-troncos adultos. E eu deixo a pergunta, essa pesquisa, esse trabalho, já está trazendo algum resultado positivo? Veja bem, a pesquisa com células-tronco no Brasil, ela está sendo desejada por aqueles setores, tem dois tipos de pesquisa com células-tronco. Acho que o público já tem conhecimento disso. Aquelas que vem, pesquisa com células-tronco do tecido adulto, que está sendo praticado já, mas que vem, as células-tronco vêm do cordão umbilical, da medula óssea, ou do tecido adiposo, que é o tecido da gordura humana. E essa pesquisa é uma pesquisa mais aplicada, onde o pesquisador faz e já aplica, e o resultado é mais de imediato. A pesquisa com células-tronco embrionária, como essas células-tronco são muito potentes, ela tem provavelmente uma possibilidade de demorar muito para se tornar prática. A gente chama, então, na academia, na universidade, chama isso de pesquisa de base. O pesquisador quer fazer pesquisa com células-tronco para descobrir qual o caminho, como que as células se desenvolvem e como que esse processo todo funciona. Então, a gente chama mais de pesquisa básica, uma pesquisa que vai demorar mais para ser aplicada. Então, o pesquisador tem esse sonho. Eu vi que a gente percebeu muito claro que houve uma manipulação de cadeirantes, por exemplo, no Congresso ou lá no Supremo, brigando para ser aprovada a pesquisa. Um pesquisador, um cientista honesto, diria, olha, meu amigo, é bem provável que a pesquisa com células-tronco dê um resultado daqui 20, 30 anos, não dê um resultado de imediato. Então, há sempre o pesquisador, por um lado, querendo avançar na pesquisa e ele vê que qualquer terapia é interessante do ponto de vista de pesquisa e, do outro lado, você vê uma certa manipulação de processos de pessoas que são utilizadas até emotivamente, emocionalmente envolvidas porque querem uma cura. Então, o avanço não é assim também tão rápido. Eu acho que não podemos ter nenhuma ilusão de que a liberar a pesquisa com células-tronco a gente tem um resultado imediato. Agora, por outro lado, o pesquisador quer. Ele diz, é assim que a ciência avança. Então, você tem o porquê. Quer dizer, o cientista que quer fazer pesquisa com células-tronco é uma pessoa que tem que ser respeitada. Ele tem seu ponto de vista. Ele não é um idiota. Ele é uma pessoa bem intencionada que ele tem uma perspectiva de cura, de terapia, nem que seja médio e longo prazo, mas para ele é importante. É, às vezes as pessoas se deixam levar pelo sensacionalismo, o imediatismo, como se a ciência fosse um passe de mágica. A gente sabe que requer muito estudo. Então, só para deixar claro, não significa que hoje, seja na célula-tronco, seja na questão da fase adulta, célula adulta, os problemas estarão resolvidos. Se alguém quer fazer o tratamento, ainda terá que aguardar um pouco. É exatamente isso, professor? Nós não podemos dizer que as células-tronco de adulto tenham já gerado terapias consolidadas. Elas estão mais avançadas. Elas já estão, por exemplo, sendo transferidas para o coração, por exemplo, na pesquisa de cardiologia. Já estão sendo transferidas para corações de pessoas que têm alguma isquimia, alguma doença cardíaca. Então, já estão sendo utilizadas em humanos. Não significa que já tenha sido comprovado que elas vão funcionar. Até porque, injeta-se uma célula-tronco no coração, vão ter que esperar alguns anos, porque às vezes a solução imediata é ótima e daqui a três anos é zero. Então, isso tudo demora tempo, porque tem que comprovar que a terapia é uma terapia consistente, duradoura, não provisória e que não tenha depois efeitos indesejáveis ali na frente. E por isso tudo demora tempo. Não dá para aplicar ou fazer uma terapia dessa e ter um resultado amanhã. Vão ter que esperar dez anos para ver o resultado concreto, num coração concreto e assim por diante. Eu quero lembrar aqui que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou uma nota e diz assim, lamenta a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou a validade constitucional do artigo 5º no seu parágrafo de lei, que permite aos pesquisadores usarem em pesquisas científicas e terapêuticas os embriões criados a partir da fecundação in vitro e que estão congelados há mais de três anos nas clínicas de fertilização. A decisão do Supremo Tribunal Federal, continua a CNBB, revelou uma grande divergência sobre a questão em julgamento, o que mostra que há ministros do Supremo que, neste caso, têm posições éticas semelhantes à da CNBB. Portanto, não se trata de uma questão religiosa, mas de promoção e defesa da vida, desde a fecundação, em qualquer circunstância em que se encontra. Veja, reconhecer que o embrião é um ser humano desde o início do seu ciclo vital, significa também constatar a sua extrema vulnerabilidade, que exige o empenho dos confrontos, de que é fraco uma tensão, deve ser garantida pela conduta ética dos cientistas e dos médicos e de uma oportuna legislação nacional e internacional. O FEM DEBATE tem um propósito, ajudar você a formar a consciência. Lembrando que as suas intenções podem ser mandadas pelo site, tem lá um banner, você pode ligar na rádio, mas deixa eu voltar a pergunta para o professor Mário Sanches. Professor Mário, nós sabemos que até na Idade Média, nos catecismos, não vamos tão longe não, até a proibição da masturbação era porque se tinha um conceito que os espermatozoides eram vidas. O senhor sabe disso, que se escreveu muito sobre a sexualidade, sobre a questão do óvulo como vida. Não é tratado esse assunto, mas inclusive veio aqui por torpedo, a diferença entre vida no espermatozoide no óvulo e vida no embrião. O senhor pode fazer algum comentário? Eu acho que aqui o debate, sendo discutido qual é o conceito de espermatozoide, o espermatozoide é uma célula do organismo, ela não é ainda um ser vivo, ela não é um novo organismo. Então, o fato de termos milhões de células descartadas ou não utilizadas, que não há um problema ético nisso. Eu jogar o espermatozoide fora ou jogar óvulos fora é a mesma coisa que jogar fio de cabelo. São células vivas, mas são células minhas. não é um novo ser, não é um novo embrião, porque muito se discutiu sobre a dignidade do espermatozoide. Enquanto o embrião é um novo ser, ele não é mais uma célula da mãe. Ele é um novo organismo que está na mãe, mas não é mais a mãe. Enquanto que um pedaço de unha são células vivas, pedaço de cabelo é a célula viva. Um pedaço de pele que você corta e joga fora, são células vivas, mas são células minhas, não é um novo ser. E o espermatozoide e o óvulo também são gametas, células gametárias, são gametas do homem, se for o espermatozoide, gametas da mulher, se for o óvulo. Mas ela é células da mulher ou células do homem. Agora é interessante a gente observar, nessa questão do espermatozoide. Tem até algumas brincadeiras aí, porque os primeiros espermatozoides que vêm na frente, corajosos, não são aqueles que vencem. Aqueles são meio estressados, eles metem a cara, são os que se arrebentam. Vai ter muito ácido, há muito material no corpo da mulher e eles se queimam. E eles abrem caminho para aqueles que vêm mais sossegados, lá atrás. Tem até um filmezinho muito bonito, esse é o cara, ele vem lá cantarolando, enquanto os outros estão se arrebentando na frente, ele vem cantarolando, dançando, aí quando os outros abrem caminho e ele é que fertiliza. Professor, existe uma questão ética bastante pertinente, que é a questão da seleção natural. Veja, alguns dizem que esses embriões estão congelados. E uma vez congelados, por que não dá-los para estudo? Uma vez que o próprio organismo naturalmente faz a sua seleção. Mas aqui existe uma questão entre o que nós intervimos e o que a natureza faz. O senhor podia comentar um pouco sobre isso, por favor? O que a gente tem que observar que esses dias alguém me questionava, porque mesmo no processo biológico natural, a cada fertilização que ocorre, a cada gravidez que ocorre, houve mais duas ou três gravidezes que não se viabilizaram. É um processo natural. Cada três embriões, cada três fertilizações, nasce um. Porque a vida é um mistério, ela é muito complexa. O encontro dos cromossomos, do espermatozoide com os óvulos, são muito complexos. E muitos deles, por alguma mutação, não se viabilizam. Então, há uma reflexão. A gente tem que cuidar com essa reflexão, porque alguns chegam à conclusão, se a natureza descarta, cada três ela descarta um, dois são descartados, então nós podemos também descartar na ciência e assim por diante. Nós temos que cuidar com essa questão, porque o nosso compromisso ético é com aquilo que nós podemos fazer. A ética é naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho o poder de intervir, e não aquilo que acontece naturalmente. Não tem nenhum problema ético, a mulher não pode ficar com nenhuma dor de consciência, com um problema moral. caso ela tenha um aborto espontâneo, 15 dias, 20 dias, um mês, às vezes dois meses, um aborto. Ela não deve ficar tensa, preocupada, não há responsabilidade moral sobre aquele aborto espontâneo. É natural. Inclusive, ela tem que se colocar nas mãos de Deus, e com uma novidade da natureza, a força da natureza, o porquê que isso ocorreu, ela não sabe, então não ficar angustiada. e isso não significa que ela não poderá necessariamente ter um outro filho, e assim por diante. Bom, acho que esse esclarecimento feito pelo professor foi muito importante. A gente tem insistido de que uma coisa é o aborto premeditado, desejado, outra coisa é o aborto espontâneo que acontece pela própria natureza. Mas, professor, por favor, o debate sempre é importante, não é? O importante é a gente sempre abrir a discussão, porque na discussão se aprende, se são vistos vários pontos de uma mesma situação. Então, nós estamos no momento do debate sobre a questão dos embriões e também da questão da pecundação assistida, não é isso? Participar do debate, eu acho que isso é interessante, observar que as pessoas, nós temos observado muito no Brasil essa postura de alguém que diz, se nós temos os embriões congelados, então, por que não liberá-los para a pesquisa? A igreja entendeu que essa posição não podia ser assim tão simples. A igreja entende que, do modo como foi feito, nós liberamos os embriões congelados para a pesquisa, mas não regulamentamos se queremos, se continuamos congelar ou não. Ou seja, nós liberamos os que estão congelados para a pesquisa hoje e continuamos produzindo embriões. Então, nós não avançamos em nada nesse sentido, avançamos no sentido de ter clareza, de trazer as claras, mas não avançamos no processo. Eu sempre tenho defendido que, no mínimo, a gente teria que ter feito proibir o congelamento daqui para frente, porque é inaceitável produzir embriões com finalidade de pesquisa. Isso nós temos, a igreja tem claro isso, produzir para a pesquisa inaceitável. Quando a gente fala, nós temos embriões congelados, vamos utilizar aqueles, porque aqueles vão, não tem mais, bom, aí é uma outra reflexão. Só que nós tínhamos que ter, poderíamos ter avançado se a gente, ao menos, e é isso que eu estou hoje propondo, que a igreja discuta a reprodução assistida. Nós queremos avançar no debate, para que exista uma lei que fale, olha, no Brasil, não queremos que continuem sobrando embriões, não queremos mais produzir embriões para deixar congelado. Nós temos que ter uma lei que proíba isso, proíba ou não permitindo congelar, ou, caso congele, responsabilize os pais para que em dois, três anos, eles voltem lá e tenham uma segunda gravidez ou encaminhem esses embriões para adoção. Querido povo de Deus, talvez este programa esteja um pouco até maçante, mas é importante você entender um pouco sobre esse tema que está tão em voga. É só para fazendo um pouquinho um backup do programa passado, só para fazer um pouquinho uma retomada do tema do último bloco, o professor estava falando da responsabilidade dos pais em relação aos embriões, porque lembre, um embrião numa fecundação in vitro é aproveitado, ficam dois. E qual a responsabilidade que os pais têm? O que se fazer com estes embriões? Então, professor, qual a responsabilidade dos pais? Responsabilize os pais para que em dois, três anos, eles voltem lá e tenham uma segunda gravidez ou encaminhem esses embriões para adoção, porque isso também é uma possibilidade. Nós temos clínicas de reprodução assistida em Curitiba que fez uma campanha dentro da clínica que eu contribui inclusive com um artigo junto, tentando divulgar, onde o resultado foi bastante interessante. Os casais que ouviram o anúncio começaram a pedir eu gostaria de ter a reprodução assistida com o embrião adotando o embrião que gostaria de ter essa gravidez adotando esse embrião e desse modo essa clínica foi resolvendo, dando uma solução mais aceitável para os embriões congelados que era doar para que eles crescessem e fossem adotados por outros casais. Então, tem que ter uma solução, tem que ter uma legislação que force um pouco, que obrigue um pouco esses casais. Você quer que congele embriões para ter mais chance de ter teu filho? Quero. Então, você tem que assumir o compromisso de no máximo vamos dizer em 3 anos voltar lá e eu quero então uma segunda gravidez de modo que os embriões congelados vão ser implantados, vão ser transferidos e talvez implante, talvez nasça, talvez não, mas de qualquer modo tenta-se uma segunda gravidez. E se o casal falar não, eu não quero uma segunda gravidez então você vai ter que encaminhar para um processo de doar essas embriões para que pessoas outras possam adotar. Mas professor Mário Sanches, como é que fica essa questão dos 3 anos? Se fala tanto em 3 anos, questão de limite dos embriões, como o senhor vê isso? Existe um tempo máximo de congelamento? Eu acho que isso é bastante interessante, né? Então, o casal que vai na clínica de reprodução assistida, ele produz, vamos dizer, o médico produz lá 6 embriões, transfere 3 para a barriga da mãe, nasce o bebê, sobra 3. Esses 3 são criopreservados, são congelados em nitrogênio líquido e ficam lá. Quantos anos, né, eles ainda são viáveis? Por quantos anos eles ainda nascem? Não tem limite. E essa questão de 8 anos ou 7 anos, isso vai ocorrer sempre. A ideia de 3 anos, que depois de 3 anos libera-se para a pesquisa, não é uma idade, não é um tempo biológico. Não é um tempo de dizer que depois de 3 anos eles não servem. Alguns embriões, ao ser congelados, são destruídos. Outros, 8 anos congelados, são tranquilos. Se faz a transferência para o útero materno, ele nasce, como nasceu esse, como você comentou, e nascerão muitos outros. 3 anos foi visto mais como uma idade social. Um prazo, eu digo de, prazo social, não prazo biológico. Não é porque o embrião não nasce mais. Colocou-se 3 anos, porque em 3 anos dá tempo do casal refletir. Eu tenho um filho, daqui 3 anos, eu tenho ainda 3 embriões, eu posso voltar à clínica, eu acho que um católico convicto, eu acho que quando a gente fala pra católicos, eu tenho, eu tinha um casal católico que chegou pra mim e falou, eu tenho 3 embriões congelados, o que eu faço? Eu digo, volte lá e tente uma segunda gravidez. Quem tem um embrião, quem tem um filho, uma gravidez, está aberta para o segundo filho. Essa é uma resposta simples, talvez. Alguns casais dizem, poxa, mas não é bem assim, hoje não quero mais. Então, a situação é mais complexa. Colocar na vida de cada casal pra que eles decidam. Mas existe, os 3 anos é espaço pra isso, o casal pensar, voltar lá e poder fazer essa transferência. Se além de 3 anos o casal não fez isso, então, a prática das clínicas começa a perceber que esse embrião entra numa situação meio indefinida. Vai ficar quantos anos lá? Se em 3 anos ainda não se resolveu a questão, se em 3 anos ele não doou, se em 3 anos ele começa a não pagar a anuidade, dos 600 reais que a clínica precisa pra manter congelado, quer dizer, 3 anos eu digo é espaço social, não é espaço biológico. É o espaço que a legislação colocou porque é o espaço pra pensar. Não é um espaço dizendo que depois de 3 anos o embrião não é mais viável. Isso não existiria. Professor Mário, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda tenho uma pergunta a fazer pra encerrar. Segundo o seu conceito, o senhor que é professor da bioética, quando começa a vida? Professor Mário Sanches. Ela é polêmica, ela é central, mas a pergunta de quando começa a vida tem que ser colocada sobre vários aspectos. Se eu colocar uma pergunta sobre a biologia, e eu estava um dia num congresso sobre esses temas, um biólogo levanta o dedo e diz, a igreja diz que a vida começa com a fertilização. Eu disse, meu amigo, quem disse que a vida começa com a fertilização foi a biologia, não foi a igreja. A igreja foi convencida disso. É o avanço da ciência biológica que mostrou que o espermatozoide com 23 cromossomos se une ao óvulo com 23 cromossomos e forma um novo ser que é da espécie humana. Então, do ponto de vista biológico, um zigoto, que é aquele embrião já fertilizado, quando eu estou diante de um zigoto, eu entrego esse zigoto para um biólogo e digo, vá no laboratório e veja se é um zigoto de Homo sapiens, da espécie humana, ou se é um zigoto de uma outra espécie, de um cavalo, de uma vaca, com um simples exame cromossômico, quer dizer, com um exame de ciência em laboratório, ele sabe se esse embrião é da espécie humana ou é da espécie canina ou bovina. Então, do ponto de vista biológico, quando eu estou diante de um embrião, eu estou diante de um embrião da espécie humana. Dizer que ele não é humano não é correto. Ele não é bovino, ele não é canino, ele é humano. Então, a vida, aí alguém diz, ah, a vida não começou. Mas espera aí, se a vida não começasse, ele estaria morto, ele está vivo. Então, esses argumentos são um pouco argumentos de enrolação. Eu não aceito, a gente não tem, a igreja não tem aceito uma pseudociência que começa a dizer que esse embrião ainda não é embrião, é um amontoado de células. Professor, muito obrigado. Eu agradeço imensamente sua participação. Acredite que foi de muito valia. Obrigado pela sua presença no FEM Debate. Eu só tenho a agradecer. Eu sempre me coloquei à disposição, na medida do possível e continuo à disposição. E nós vamos terminando o nosso programa e eu termino com a nota. Fica como minha mensagem final. A CNBB reafirma que o simples fato de estar na presença de um ser humano, o mundo tem que ter respeito e dignidade. Atenção, todo comportamento, diz a CNBB, que possa constituir uma ameaça, uma ofensa aos direitos fundamentais da pessoa humana, primeiro de todos os direitos à vida, é considerado gravemente imoral. Querido povo de Deus, espero que você tenha gostado deste FEM Debate. Obrigado mais uma vez ao professor Mário Sanches. Obrigado a todos os ouvintes. Reze por nós. Nós estaremos rezando por você. Até semana que vem.